Essa música é pra você. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedras. Tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus sinais. Um beijo.